...gestão de ordem, no que diz respeito àquele processo do item 16, da abertura de audiência pública para regulamento de fotovoltaica, como tivemos que interromper na última terça-feira, às 22h30, a reunião, me passou despercebido, a abertura estava prevista do dia 19 de dezembro, que é hoje, a 21 de fevereiro de 2014. Então, em função de estarmos continuando hoje, solicito registrar que vamos alterar a data, vamos abrir segunda-feira, dia 23 de dezembro, só fazer esse reparo, que ao invés do dia 19, passa, então, a abertura de audiência pública para o 23 de dezembro. Permanecendo o término. É, o término, como é 21 de fevereiro, tem mais de 30 dias. Então, fica retificado que deliberamos ainda há pouco, que o período de audiência, então, ao invés de iniciar dia 19, iniciará no dia 23. Próximo item.